Paiinho vai começar a aula, sabe? Boa tarde, gente. A santa paz de Deus aí a todos. Tô aqui falando com os meus filhotes. Sabe, Marlinho? Vai brincar pra lá. Vai, Paiinho. Vamos lá para a nossa aula. Pessoal, o que puder compartilha aí. Tá bom? Mais uma aula da apostila que vem 30 riscos, né? Eu deixei esse risco aí para vocês. E como eu estou, essa semana, eu estou trabalhando com vocês. É aquele estilo de pintura mais fácil. Um estilo para quem está começando, tá bom? Um estilo mais descomplicado. Boa tarde a todos. Santa paz de Deus. Estou pegando aqui minha água. Deixa eu só trocar aqui minha água. Um segundinho, gente. Trocar aqui minha água. Meus pincéis estavam dentro dela. Para ir hidratando eles. Pronto, peguei a água, peguei o pano. E agora vamos pintar com a ajuda do Papai do Céu. Tá bom? Pessoal, quando eu termino aqui, eu sempre jogo vídeo também lá no meu canal, no YouTube. Vocês não estão indo lá assistir as aulas, né? Lá também está recheado de aula. Lá no meu canal, no YouTube, pintando com alegria. E tem aqui na página, pintando com alegria. Tá bom? Tudo é pintando com alegria. Até o meu Instagram também é pintando com alegria. Vamos lá. Olha só, gente. Para fazer essa pintura, né? É da apostila ABC. É a apostila de 30 riscos. Depois eu mostro ela. Vamos logo iniciar. Depois eu mostro a apostila. Ó. Eu vou trabalhar com o Amora. Amora. Uva. Amora. Uva. É só chamar no Zap, gente. Ó. Quem quiser, tá aqui os dois Zap. Ó. Qualquer um deles. Pode chamar nos dois. Obrigado pelas estrelas. Ó. Branco. Lembra que a gente está trabalhando com o branco, né? Essa semana a gente está usando o branco. Eu estou fazendo as pinturas mais fáceis. Aquela que usa muito branco. E só vou usar dois verdes. E só isso, gente. Cinco tintas. A gente vai fazer toda essa belezura. Só isso, ó. Vamos. Primeira coisa. Eu pego o meu pituar. Daqui a pouco eu mostro, tá, gente? A apostila. Fica aí, coladinho. Ó. Pego o pituar. Vejo se ele está seco. Por quê, professor? Porque eu deixo ele, gente, dentro da água. Tá bom? Se eu vou pintar, por exemplo, agora à tarde. Aí eu deixo ele na água. Para que ele vá... Vou colocar o número aqui enquanto a gente suma. Para que ele vá, né? Ficando mais hidratado. As cerdas. Aí eu pego aqui, ó. Vou pegar o próprio verde. Um pouquinho do verde. Grama. Verde grama. Tá bom? Tiro o excesso na palma da mão. E venho aqui, ó. Dá aquela essumada. Não estou usando diluente nem clareador. Venho tipo como se eu circulando. Ó. Fiz aí. Né? Fazendo toda essa parte. Venho aqui um pouquinho também. Dou aquela essumada. Pouca, gente. Não precisa muito. E aqui também, ó. Pronto. Só isso aqui já está ótimo. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Ó. Dou aquela essumada. Pronto. Posso, posso sim. Repetir as cores. Verde grama. Vamos lá, gente. Anotem aí. Verde grama. Verde pântano. Se não tiver o pântano, pode ser pinheiro. Amora. Amora. Se não tiver amora, pode ser aquela outra cor. Essa aqui que eu esqueço o nome dela, gente. Ela está sem rótulo. Né? Que é aquela cor bem forte. Ó. Essa é magenta. Magenta. Pode ser magenta. E o uva, que também pode ser o berinjela. Tá certo? E branco. Pronto. Só essas cinco tintas. A gente vai fazer tudo isso aqui. Tá ok? Ó. Deixa eu mostrar logo também aqui a apostila pra vocês rapidinho. E a gente já pinta. Ele todo. Que é bem rápido. Essa pintura é super rápida, gente. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar meu computador. Gente, essa apostila tá linda. E ela tá em promoção, né? Só dez reais. Deixa eu desligar a lâmpada aqui. Pra que vocês vejam bem. Olha lá. Ó. Tão vendo aqui? Ela. Rapidinho, tá, gente? Deixa eu começar do início. Ó. A capa dela. Aí vem maçã. Que a gente vai pintar essa belezura. Vem abacate. Que a gente também vai pintar. Olha. Riscos de frutas. Seixas de frutas. Ó ele aqui. Ó. O risco maravilhoso. Já vem no tamanho normal, gente. Tá vendo? Não precisa. Vocês. É ampliar. Só imprimir. Ela já vem. Uma belezura. Olha que lindo, gente. Pra joguinho de cozinha. Gratidão, gente. Aí por compartilhar. Deus abençoe. Olha que beleza. Flores. É uma apostila que tem tudo que você precisa. Ó. Cacto. Cajus. Olha. Chaleira. Ela tem todo. Ó. Esse vaso aqui. É. A gente vai pintar ele amanhã. Tá? Às quatro horas aqui. Vamos pintar ele aqui. Ó. Chaleira. Mais copo de leite. Abóbora. Com a face. A flor da abóbora. Gente. E custa só dez reais. Ela completa. Berinjela. Lembra que a gente já pintou, né? Essa berinjela, pessoal? Flor do campo. Florzinha fáceis. Ó. Uva, pera e maçã. Tulipas. Cactos e palmas. Gente. É uma belezura. Mais copo de leite. Olha lá. Cenoura. Tomates. Gente. É muita coisa. Deixa eu passar aqui rápido. Hibisco. Mais abóbora. Uva. Morango. Caju novamente. Outro risco diferente. Outro risco aqui já diferente. Pera diferente com rosa. Papoulas. Maçãs. Gente. É muita coisa. E finalizando com chuchu. Tá bom? Gostaram? Graças a Deus, gente. Passei com a família. Tudo na santa paz de Deus. Né? Ó. Tá aqui o número pra quem quiser adquirir. Tá certo? E vamos. Vou mostrar ela em 10 minutinhos. A gente vai pintar ela. Primeira coisa que eu vou fazer. Pegar o verde. Pegar um pincel grande. Pra preencher todas essas folhas, gente. Todas. Então eu vou usar um pincel grande. Senão eu vou passar o dia todo. Ó. Linda, gente. É linda. Essa postila é linda mesmo. Ela é... Tem tudo, tudo, tudo. Que a pessoa quer, né, gente? Às vezes você quer pintar uma coisa, quer pintar outra. E ela tem de tudo. Tudo, tudo. E como vocês estão vendo, né? A gente tá pintando ela aqui. Bastante riscos dela. Ó. Preenchendo aqui. Tá? Com verde grama. Quem não tem o grama, usa o musgo, tá, gente? Usa qualquer verde aí próximo. Olha lá. Pego aqui. Já vou fazer aqui o arremate. Vou passar aqui também. Tá? Só preencher. Tá? Eu tô trabalhando essa semana com vocês uma pintura mais gestual. Tá, pessoal? Que é aquela pintura. A mim, meus irmãos. Saudação aí a todos. Tá bom? Tá bom? Tô fazendo aqui o arremate. Pra depois eu vir com o pincel grande. Só dando aquela preenchida. Gente, vocês não estão indo no meu canal, né, pessoal? Lá no YouTube. Dá uma olhada lá, gente. Tem bastante aula, tá? Sempre dá um pulinho lá. Todo dia eu tô colocando aula lá no YouTube. Pintando com alegria. Obrigado pelas estrelas. Deus abençoe. Ó. Pega agora aqui. Vou preencher com o pincel maior. Pra ela não levar muito tempo. Tá bom? Ó. Preencho. Pessoal, quem aí já foi hoje? Quem já assistiu a minha aula de rosas? A aula da uva que tá lá no meu canal? Quem ainda não assistiu? Corre lá. Tá bom? E essa aqui eu vou jogar lá no canal também. Por isso que eu posto aqui e posto lá. Pronto. Feito isso. O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui o pincel. Vou pegar o verde escuro que eu falei. Gente, eu ainda não tô desejando. É um feliz ano novo. Vou deixar pra amanhã, tá bom? Amanhã que tá mais perto. Aí eu vou desejar um feliz ano novo. Para todos, né? Mas desde já, vocês já sabem. O canal é Pintando com Alegria. Tá, Dani? Pintando com Alegria. Só digitou no YouTube Pintando com Alegria. Ó. Você vai vir desse lado. Com o verde pântano. Escurecendo um lado. Jogando para baixo, gente. Ó. Joga para baixo. Ó. Olha lá. Tá vendo? Você vem jogando assim, ó. Para baixo. Até a linha do meio. Chegou na linha do meio. Você vai passar aqui, ó. Um pouquinho também, ó. Da sombra. Tá vendo, ó. Marcando aí a nossa folhinha. Venho aqui fazer o quê? A mesma coisa. Você vai ver como é fácil esse estilo de pintura. Ó. Linha do meio. Joga ali uma sombra. Já tá, né? Dando uma vida. Pego aqui esse excesso, ó. Pincel sujo. O que é que a gente faz, gente? Ó. Vamos dando aqui uma batidinha para ir causando volume no nosso ramo. Ó. Só com o pincel sujo, eu venho fazer isso aqui. Pincel sujo. Eu venho aqui nesses cantos, onde eu assumei. Fazer isso. Perceba que já vai dando volumetria. Volume. Harmonia. Né? Olha lá. Olha lá. E agora. Pego o outro. O pincel. Pego o branco. Essa pintura a gente tá usando bastante branco. Ó. Pouquinho do branco. E eu venho, ó. Aqui. Fazer umas linhas subindo, ó. Só uns reflexos desse lado. Tá? Ó. Da linha do meio subindo. Uns reflexos. Pego aqui um pouquinho do lado do pincel. E eu já venho marcar a linha do meio. Nessa outra linha do meio. Pouquinho de tinta. Eu venho fazer algumas vírgulas subindo. Tá vendo? E tiro um pouco do meu excesso. Ó. Deixo liso. E aí? Já tá ficando ok, né? Deixa eu baixar mais aqui. Olha lá. Pego tinta na ponta do pincel. E a gente vem do outro lado. Branco. Jogo para dentro. Fazendo as vírgulas. Vírgulas. Ó. Jogo o excesso para dentro. Como eu disse a vocês, esse estilo de pintura vai bastante branco. Tem pessoas que gostam, outros não gostam. Mas a pintura é assim mesmo, gente. A pintura, né? É brincar com as cores. Não só existe pintura realista. Ó. Olha lá que belezura, gente. Olha a folha. E aí? Gostaram? Vocês acharam? O que é que eu vou fazer? Eu já vou pegar aqui o meu branco. E eu já venho aqui, ó. Tinta do lado. Já venho, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Batidinhas. E dou algumas batidinhas. Ali é onde a gente colocou aquela batida escura, ó. Você vem fazendo aquelas florzinhas, ó. E batidinhas. Super rápida, super fácil. Dá pra você vender bastante dela. Olha que lindo. Já tá bonito, né? E agora vamos para as flores. Ó. Preencher essa primeiro. Vou pegar aqui, ó. Amora. Obrigado, Gilda. Deus abençoe, mãe. Deus abençoe aí a todos. Desde já, gente. Já se sintam abraçados nessa virada do ano. Espero encontrar todos vocês com a ajuda de Deus, do Papai Deus. Eu sei que vão encontrar o ano que vem. Pra gente pintar muito, muito mesmo aqui na página. Ó. Só preencher aqui, ó. Com amora, gente, ó. Vou preencher ela toda. Agora outra coisa. Risque bem, para você não perder o seu risco, ó. Risca bem. Reforça. Né, gente, ó. Reforça aí o seu risco. E aí você vem... Você vai ver como é fácil esse tipo de pintura, gente. Ó. Qualquer pessoa consegue fazer. Olha lá. Vou preencher aqui. Ela. Toda com amora. Gente, aí vocês... É. Pode pintar com o que vocês quiserem, tá bom? Eu vou ensinar aqui a técnica de como pintar nesse estilo, tá, gente? Usando o branco. Professor, mas é certo, gente. Na pintura não existe certo ou errado. Se existisse, não existiria pintura abstrata, né, gente? Pintura é pintar. É amor. É você se dedicar àquele trabalho. Pega o pincel novamente e agora vamos com o quê? Lembra da uva. Chama no zap. Pode chamar, Noelle, tá bom? Pode chamar. O pessoal quiser chamar aqui no zap. A apostila tá só 10 reais. Essa apostila vem 30 lindos riscos. Olha lá, gente. Preste atenção. Aqui não tem linhas, ó. Não tem linhas aqui, né, ó. Tá vendo? Tem linhas aqui. É igual aqui, ó. Tá vendo essas linhas, né? Ó, linhas. Gente, a parte de baixo dessas linhas sempre vai ter um pouco de sombra, gente. Mesmo sendo desse estilo de pintura, ó. Você vem aqui, ó, no pé, nessa parte de baixo, com uva. A gente vem até aqui, ó, com uva. Sempre tira o excesso mesclando pra dar uma vida. Venho aqui, ó, e passo aqui embaixo da linha, ó. Embaixo da linha. E dou aquela unida. A boca. O que é que dá profundidade na boca? Um pouquinho de sombra. Então, embaixo da linha, igual aqui, ó, né? A sombra aqui por baixo da linha. Eu coloco um pouco. Jogo meu excesso para cima, ó. Gente, quem quiser a pocila, é só chamar no zap, tá bom? Olha lá. Terminamos aí. Já terminamos ela, bem dizer, ó. Por que, professor? Se eu tá dizendo isso. Pega o pincel número oito. Pega aqui. Lembra que a gente tá brincando de pintar com branco, ó. Pega aqui o meu branco. Vou fazer logo aqui esse pístolo, porque a gente tá por baixo dessa parte. Eu pego aqui, ó. Olha que fácil. Vou pegar a siena natural. Pronto. Passei aí o siena. Daqui a pouco a gente finaliza ele. Siena natural. E vou pegar o meu branco novamente. E venho, ó. Fazendei essa dobra. Coloquei, puxei o excesso. Pra ele ficar acentuado, ó. Coloquei, puxo o excesso. Puxei o excesso até apagar, ó. Tá vendo? Venho aqui, puxo o excesso. Olha que belezura. Vamos aqui do outro lado. Puxei. Venho aqui, puxei, joguei para baixo. Essa é essa. Professor, e nessa parte de cima, o que é que a gente faz? Eu venho fazer as nossas vírgulas. E pronto. Do outro lado, toquei vírgula. E jogo para baixo. Já terminamos aí. Fácil? Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Gente, esse estilo de pintura é super fácil. Pego aqui, ó. Um pouquinho do... Do... Sépia. E venho aqui, ó. Quininha do pincel. Batidinha. Ó. Amarelo limão. Ou amarelo canário. Você vem clarear do outro lado. Gratidão aí pelas estrelas, pessoal. Pelo carinho, pelos comentários. Olha aí. Terminei um. Foi difícil. Vamos pintar o outro. Vamos lá. E aí, pessoal? Comente se vocês estão gostando desse estilo de pintura. Se vocês estão achando mais fácil. Se vocês estão se identificando com esse estilo de pintura. Tá bom? Comente isso, porque me ajuda a entender mais. Pega aqui o amarelo. Coloco aqui. Me ajuda a entender mais, né? As dificuldades de vocês. Porque eu não estou fazendo aula aqui. Não é só para vender apostila, não. Eu vendo apostila porque é o meu ganha-pão, né, gente? Eu tenho de vender ele. Eu também não obrigo a comprar. Eu ofereço. Quem se sentir e tiver condições, compra. Quem não quiser também. Tem bastante risco aí gratuito que eu deixo. Tá? Tem. Na apostila tem esse risco. Já quase nesse tamanho. Ó. Vamos lá. Amora. Amora, né? O que a gente vai fazer? Acender logo aqui, gente. Olha bem. Acende aqui um pouquinho. Acende aqui. O risco. E já vamos. Para encher. Olha que delícia de pintura. Você está aí em casa. Ah, quero fazer um jogo de cozinha. Ah, pega aqui, gente. Taca tinta. Preenche aí o seu copo de leite. Olha que fácil. Preenche. Ó. Com amora. Ou com qualquer cor. Com lilás. Depois vem com a sombra violeta, gente. Era para eu ter feito esse violeta. Vocês nem me lembraram, né? Peço a vocês também, gente. Por favor. Vão lá no meu canal. Tá? Dá uma força lá no meu canal no YouTube. Pintando com alegria. Eu vou deixar esse vídeo lá. Se terminar aqui, eu jogo ele lá no meu canal. Para quem não assistiu, assisti lá. Ó. Preencho, né? Você preenche aí com calma. Eu estou preenchendo aqui. Compressa mais. Preenche aí com calma. Outra coisa, gente. Não deixa a tinta secar. Tá bom? Não deixa a tinta secar. Amanhã tem mais aula. Pronto. Nossa, professor. E agora? Meu Deus. O que é que eu vou fazer? O que é que você... Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Pegar uma tinta mais escura que o Amora. Ah, professor. Mas eu não sei qual é a mais escura. Gente. Preste atenção. Olha lá, gente. Ó. Não dá para perceber que é da mesma família. Apenas essa é um pouco mais escura. Tá vendo? A mesma cor, quase. Só que essa é um tom mais escuro. A postila vai por e-mail ou pelo zap. Já no tamanho certinho. Fácil, né, Gilda? Muito fácil, gente. Ó. Abaixo da linha. Pego aqui, uva. Abaixo da linha. Joga excesso, gente. Você sempre vai jogar esse excesso, ó. Pego aqui. Abaixo dessa linha. Joga um pouco do excesso. Já deixou aqui mais profundo. Pego aqui. Abaixo. E venho. Venho aqui. Jogo para cima. Embaixo daqui da linha também vai sombra, ó. Dessa linha. Tá bom? Limpo o pincel. Tiro aqui essa marcação. Pego meu pincel menor. Gente, eu não posso... Não tem como eu anotar número, tá, gente? Ó. É esses aqui, o zap, ó. Oito, dois. Anota aí, por favor. Quem quiser comprar essa postila, apenas dez reais, tá? E tem esse também aqui, ó. Meia, quatro. Agora eu vou pegar logo siena. Pra passar ali um pouquinho. Ó. Siena natural. Porque esse pístolo está por baixo. Pronto. Fiz isso. E agora é a hora do nosso branquinho. Pego ele aqui. Vou colocar um pouco dele, ó. Uma pontinha aqui. Né? Pra dar uma luz. E eu faço o quê, ó. Dou uma leve mesclada, gente, ó. Entre a sombra. Para dar um volume, ó. Olha, já deu um volume. Posso, posso. Outra hora a gente faz um com o branco, tá bom? Prometo fazer aqui pra vocês. Olha lá. O branco é a mesma coisa. Você só vai trocar a sombra por cinza lunar. E aí o contorno voltar com o próprio branco. O branco contorna ele mesmo. Ó, gente. A gente já vem aqui fazendo as vírgulas. Ó. Olha que lindo. Fazendo as vírgulas, né? Pra ele ficar todo enfeiteadinho. Jogo para baixo. Excesso. Para baixo. Pego aqui na ponta também. E agora eu venho puxar aqui, ó. Jogo o excesso. Tintinha branca. Eu venho, ó. Fazer aqui o zigue-zague, né? Aqui por baixo. Colocar só um toque de luz aqui. Tá aí, pessoal. Finalizamos. Eita, finalizamos não. Calma. Perdão, gente. Ainda falta. Né? Pouquinho do sépia. Pouquinho do sépia. Quininha do pincel. Batidinha. Toque, toque, toque. Ó. Volto do outro lado com amarelo ouro. Olha lá. O amarelo canário. Dou uma clareada. Super fácil. Tá aí, pessoal. Terminamos. Ficou feio? Não. Usamos o branco? Usamos. Então, gente, tire isso. É, é, é. Existem pinturas bem mais realistas. Como vocês já viram, a gente trabalhando outras pinturas. Bem realistas, mas a pintura lhe permite você pintar de preto, pintar de rosa, de azul, de verde, do que você quiser. O que a sua criatividade, né, lhe propuser em mente. Olha lá. Gostaram? Gente, mais uma vez, tá aqui o zap. Deus abençoe a todos. Não esqueça de ir lá no meu canal, tá? Vou puxar no pé de vocês, se vocês não forem lá no meu canal. Gente, fiquem todos na santa paz de Deus. Aguardo vocês amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos. A paz de Deus.